Fala galera do canal Marcinho Drone Marília Olha eu de novo com mais um vídeo aqui pra vocês aqui ó Tô decolando aqui sabe na onde? Olha eu lá sentado ali ó Na beira da rodovia Vê se pode um negócio desse aqui ó Oh meu Deus do céu hein Aí ó Vira aqui pra mim aqui ó Aí ó Eu vim trazer uma prima minha pra fazer um Ficar umas fotos de um casamento aqui numa chacra Aproveitei pra decolar o drone aqui e fazer um vídeo pra vocês aqui ó Passar aqui meio rasteiro aqui ó Aí deixei ela naquela chacra ali na frente ali ó Dá uma passadinha por cima ou passar meio rápido porque eu não conheço ninguém que tá ali né Tem até um porteiro ali já na beira do portão lá ó Aí passar aqui por cima dos fios Aí ó Passar aqui por cima dessa chacra aqui E eu nem sei quem é o dono nada Tô passando aqui e boa Vou descer aqui ó Olha os pássaros passando ali já ó Vou passar aqui no meio dessa árvore aqui ó Aí ó Hoje tá bom de volta sem vento aqui esse horário aqui Aí ó Aqui já tá descampado Tem um vulgado ali embaixo ali Deixa eu ver aqui pro drone aqui ó Aí ó Chacra bem legal ali ó Só que eu não conheço ninguém que tá lá Fazer um casamento ali Bom vamos pra frente aqui Aqui já vi que tem uns caras trabalhando ali Parece que tem uma escada né ó Aí a sombra do drone lá embaixo e de um pássaro que passou aí ó Os caras trabalhando ali mas não chega perto não Aí ó Os caras olham e falam Ixi é o patrão Pensa que é o patrão Vamos ver aqui o que que tem pra cá Ó eu acho que não vai ter nada aqui não Só tem esse É cana Esse é cana Isso aqui Que é a sombra do drone lá embaixo de novo ó Aqui na frente passa uma rede Aí ó Aí ó Lá na frente Indo pra lá Onde eu tô mostrando o drone É a minha cidade marilha Entendeu aí ó Subindo com o drone pra vocês verem aqui ó Lá sobe a serra Vai parar lá na minha cidade marilha Aí ó Lá na frente eu tô apontando lá Você viu Lá os caras tão reformando ali Vou dar uma virada aqui ó Tem uma chacrinha legal aqui embaixo Bem legalzinho pra cá ó Lá na frente tem uma plantação Não sei se é de café ó Vai achar onde eu passei ali Agora virando aqui Vai passar em Dirceu ali ó Ah tem um Um inscrito do canal que falou Que conhece uns parentes que moram pro lado de Dirceu ali ó Você passando aqui E ali na frente tem um cruzamento Acho que eu vou chegar até lá Tem um cruzamento ali na frente ali Que é onde vira pra ir pra Dirceu Uma cidade dizem bem Cidade não Um município né Pequenininho que tem ali Que chama Dirceu Aí aqui embaixo tem uns carros passando Tem uma chacra ali Tá meio pro alto Que eu não conheço nada pra cá Não sei o que que tem pra cá né É Eu vim no carro ali que vem ó Vê se tá rápido hein Ó Aí galera Se inscreve no canal Se você que não é inscrito Escreve aí Aperta o sininho aí Pra você receber as notificações E deixa um like pra nós aí Faz parte né Aí ó Tem uma chacrinha legal ali Tem uma piscina ó É legal Vamos ver aqui que tem Acho que eu vou descendo um pouquinho o drone aqui Aí ali tem uma entradinha ali ó Faz o contorno aqui Vira a esquerda ali Já vai pro município de Dirceu ali Uma cidadezinha pequenininha né Aí tem uns carros aqui embaixo Olha lá Entrada pra Dirceu Tá vendo ó Aí algum escrito que iria ver como que tava aí ó Vai dar pra ele ter uma noção já ó Só entrar ali e partir pra dentro aí Não é muito pertinho não Mas olha lá Entrando na moto lá ó Aí seguiu o sentido ali e vai pra Pra outras cidades Aí vem uma carreta ali ó Essa aí tá correndo hein Os caras nem imaginam que tem um drone Estão filmando eles aqui né Os caras nem imaginam aí passando um passe Eu leio Ó Bom é isso aí A entrada tá aí Vamos voltando aqui Como que eu vou voltando lá Eu vou descer um pouquinho o drone agora ó Vou fazer um voo um pouquinho mais baixo Que eu vou tá voltando aqui Deixa eu ver Parece que tem uma rede aqui na frente Aqui ainda De energia Deixa eu ver A rede tá vendo ali ó Se você tivesse descido o drone ó Três fiozão ali ó Pra mim que eu consegui ver de longe Aí vamos indo aqui Acho que passar esse Esse eucalipto aqui Acho que eu vou descer o drone um pouquinho aqui Vamos ver o que eu vou fazer aqui É ó Passar do lado dele aqui ó Aí agora acho que eu vou Deixa eu ver Eu vou ir descendo devagar E olhando pra frente Ver se não vai ter fio Como que eu passei alto Não tinha nem como eu ver Se tinha fio ou não né Ó Vou descendo aqui Aí ó Vou passar aqui Bem mais baixo Aí como já tô perto de mim agora Agora não tem mais perigo né Vem pra comer pra frente Vamos ver Vem lá E esse carro continua passando aqui Deixa eu chegar mais carro aqui Que é pra ele Acho que dá pra festa lá Acho que eu vou é Descer esse drone aqui Já tá bom já né É isso aí galera Se inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo E tamo junto Fique com Deus Olha os carros passando aí ó Valeu Tchau 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 Tchau